Tá, ele é o B.V. Tá vendo bicha, só sai com essa de holi Só as pares pra tocar de burro e dole Ai, meu, 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 meu Catera anda quebrada, anda GTM Só os moleques loucos, só os linhas de frente Bota na favela, pra tu ver, é um rapazinho Só as bichinhas loucas de vestida e de sarinha Só as bichinhas loucas de vestida e de sarinha Cara de princesinha Toda educada, no clube aí pra mãe, exemplo dentro de casa A brinca ela senta, senta, senta A brinca ela senta, senta, senta A brinca ela senta, toda educada Pede por favor pra tomar leitinho na cama Ela se sente satisfeita quando tá no escurinho Vem no escurinho, vem de vacari Para as catucadas empurrando teu buraquinho Para as caras catucadas empurrando teu buraquinho Para as caras catucadas empurrando teu buraquinho Pô, é o trem! Pega, deixa a respeitar! Vá, sei lá, o de hit! É que eu do hit! Para as caras catucadas empurrando teu buraquinho Para as caras catucadas empurrando teu buraquinho Parcelada na quebrada, na GTM Só o imulaque louco, só o ilinha de frente Bota na favela pra tu ver, é um rapazinho Só a bichinha louca de vestida e de sarinha Só a bichinha louca de vestida e de sarinha Fica a cara de princesinha, toda educada Com culpa e balan, reservo dentro de casa Fica ela senta, tenta, tenta Fica ela senta, tenta, tenta Fica ela senta, tenta, tenta Fica ela senta, toda educada Pede por favor pra somar leitinho na... Melas em sete satisfeita quando tá no escuro Pelo escuro, pede pra carinho Para as caras catucadas empurrando teu buraquinho Para as caras catucadas empurrando teu buraquinho Para as caras catucadas empurrando teu buraquinho É o trem, nunca vai te arrepentar Mas sei lá, gente, é que eu não vi Para as barras, para as patucadas e porra, porra, porra Para as barras, para as patucadas e porra, porra, porra